Olá meninas, tudo bem? Então neste vídeo eu venho mostrar para vocês o tapete que eu fiz, o mesmo modelo que eu fiz aquele menor, o passo a passo do menor, tá? Que ficou medindo 70 por 48, esse aqui eu fiz, ele está medindo 1,44m por 48 de largura, tá? 1,44m de comprimento e 48 de largura, tá? E essas carreiras vermelhas aqui, ó, eu fiz 82 carreiras vermelhas, ó, só essas carreiras aqui, 82 carreiras para ficar medindo 1,44m de comprimento, ok? Então eu não fiz o passo a passo dele porque já tem o passo a passo do tapete menor que é igual, é a mesma coisa, só aumentar, por isso que eu voltei falando para você aumentar essa carreira, essas carreiras vermelhas aqui, esse aqui não precisa aumentar, vai do mesmo jeito, tá? Ó, tem o passo a passo já dele, é só você aumentar o tamanho que você quer do tapete, esse aqui está medindo 1,44m de comprimento e 48 de largura, tá? Fiz repetindo 82 carreiras vermelhas, dessas carreiras vermelhas aqui, tá? A folha, chama folha samambaia, já tem o passo a passo no canal também, a flor que eu fiz o passo a passo do canal, eu fiz uma flor diferente, é rosa mesclada, mas a cliente pediu para mim colocar a flor vermelha com branca, então eu fiz essa flor, chama flor rasteirinha, tá? Ó, também já tem no meu canal, mas no final do vídeo eu vou deixar os vídeos, tá? É, que é, que são acompanhamento desse, quer dizer, que tem o passo a passo do outro, do outro tapete, que você pode fazer esse aqui igual, ok? Igual assim, digo só essa beirada aqui, porque aqui a largura do vermelho é igual, só porém com 82 carreiras, tá? E assim ficou esse tapete, ó, tapete, caminho de mesa, ó, tá? Ele pode ser usado como caminho de mesa e pode ser usado como tapete, Esse daqui a cliente pediu como tapete, mas ele ficou tão bonito que pode ser usado como caminho de mesa também, ok? Então, aqui ficou mais um tapete pronto, ó, onde tem, já tem o passo a passo, tá? Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não se inscreveu, não conhece o canal, É, só se inscrever, que todos os vídeos que eu postar, você vai receber direto no seu e-mail, ok? Ó, aqui está o comprimento dele, que mede 1,44, quase 1,5m, né? Tá vendo? Ficou muito show, gostei muito do resultado, é muito fácil de fazer e fica lindo também, né, gente? Ó, tem esse bico aqui também, já tem no canal, tá? Como eu disse no vídeo anterior, você se inscrevendo no canal e mesmo você se inscrevendo e não está recebendo os vídeos, É só você ativar um sino, tem um desenho de um sininho do lado, do se inscreva, Lá você ativa aí todos os vídeos que eu postava direto para o seu e-mail, ok? Ó, então, espero que vocês gostem e consigam fazer direitinho o tapete, tá? Já tem o passo a passo, só não tem desse tamanho, igual eu falei, mas tem daquele do menor, Que é a mesma coisa, só você aumentar as carreiras aqui. As folhas já tem o passo a passo, a flor já tem no canal, porém eu fiz o tapete menor com outra flor, tá? Mas isso aqui é flor rasteirinha, ó. Muito fácil de fazer também, mas eu vou deixar no final do vídeo, vai estar os vídeos, tá? Dos outros, os outros, mais outros quatro vídeos, ok? Só vocês verem lá e clicar que carrega outra página e você pode acompanhar os outros vídeos, ok? Então, beijo e até o próximo vídeo.